Na noite de ontem, um poste da rede elétrica acabou pegando fogo. Claro, assustando a população, você imagina você acordar, abrir a janela e ver uma bola de fogo ali próximo de uma residência, caso que aconteceu no centro de Picos. Rapidamente os vídeos se espalharam em grupos de mensagem, a população assustada, com medo, claro, de algo que poderia ser até então pequeno se tornar algo maior e até mesmo terminar em uma tragédia. Ao vivo, vamos até o centro de Picos entender melhor essa situação com a equipe de reportagem da Valéria Noronha. Valéria, mais uma vez, boa tarde para você. Explica para a gente se já tem uma informação do que é que possa ter acontecido nesse poste para ele ter, iniciar esse incêndio aí, causando, claro, todo esse susto para a população. Muito boa tarde, Clebson. Boa tarde para você que nos assiste. Clebson, foram dois postes que pegaram fogo, segundo populares. Um aqui no cruzamento da rua Olavo Bilac, com a 7 de setembro, e outro também no cruzamento da rua 7 de setembro, com a Coronel Antônio Rodrigues. O repórter cinematográfico Ricardo Leal vai mostrar para a gente como é que está a situação agora desse poste. Inclusive, tem trabalhadores de uma fornecedora de internet que está fazendo reparos na fiação. E vários vídeos circularam nas redes sociais ontem mostrando o poste em chamas, esse daí da rua 7 de setembro com a Olavo Bilac. Inclusive, dá para a gente ver, assim, pessoas, imaginar, né, pessoas que estariam na hora, crianças brincando, porque é uma região residencial, onde tem muitos apartamentos. Um dos vídeos mostra até um senhor no portão, que a gente não sabe se ele estava tentando abrir ou fechar o portão, também se deparando com esse fogo, que segundo a Equatorial, a fornecedora de energia daqui de Picos, provavelmente foi um fogo que começou na fiação de telefone e de internet. E aí se espalhou por todo o poste. Dá para a gente ver também nos vídeos que a iluminação está funcionando normal. Entretanto, o poste pega fogo. A gente conversou com a Mariana Araújo, que é gerente de relacionamento da Equatorial, que falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. Nós ficamos sabendo, né, desses incidentes na rua 7, por volta das 22 horas. Nós identificamos que não houve falta de energia imediata. Orientamos os clientes a chamarem o corpo de bombeiros. A gente direcionou um líder para acompanhar os trabalhos junto à equipe. E identificamos que esses fogos, que esse fogo, né, nesses dois postes da rua 7, com a Coronel Antônio Rodrigues, foi em decorrência de curtos circuitos na rede de telefonia. Então, nossa orientação é, primeiro, se possível, desligue os disjuntores, né, das suas residências para evitar acidente. Que a gente entre em contato de imediato com a Equatorial Energia e com o corpo de bombeiros e que não fique próximo do local. Pois é, então, como explicou a Mariana, a gerente de relacionamento da Equatorial, provavelmente esse fogo, ele começou ali na rede de internet e cabos de fios telefônicos e acabou se espalhando pelo poste. Então, já está tendo agora um reparo, a gente observa que tem algumas pessoas trabalhando de fornecimento de internet, restaurando toda essa fiação para que seja reestabelecido também o funcionamento das redes de internet aqui da região. Mas, felizmente, não afetou a parte elétrica e continuaram funcionando, né, as lâmpadas dos postes e iluminação das ruas. Mas é algo que causa medo, assusta a população de que possa acontecer novamente, Clebson. Como eu falei, é uma área residencial, então tem muita gente morando aqui, tem crianças, tem idosos. E eu estava conversando, inclusive, com um senhor que, na hora, ele não viu o incidente, mas ele ficou muito assustado quando soube na manhã seguinte, ele já estava dormindo. Isso aconteceu lá por volta das 10 horas da noite. Então, realmente, apavora, causa medo que uma situação comece a se repetir. E vai ser investigada, é claro, essa causa exata, porque que houve esse curto-circuito na rede de telefonia e de internet desses dois postes. Um aqui na rua Olavo Bilac, com a 7 de setembro, e esse outro poste, na rua 7 de setembro, com a Coronel Antônio Rodrigues. Clebson.